Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu carinho, seu apoio, sua audiência e sua paciência, né? Por sempre estar aqui com a gente acompanhando os conteúdos, o tudo, né? O que a gente cobre aqui no canal, você está sempre aqui. Então, meu, obrigado, um beijo no seu coração já de início. Galera, pelo que parece, né? Pelo que parece, a gente meio que tem aí uma data para ver o gameplay de Assassin's Creed Mirage e vai demorar um pouquinho, cara. Eu achei que seria bem mais próximo do início do mês, a gente estava apostando nisso. Eu até comentei com vocês lá no início do ano, ou melhor, no final do ano passado. Eu estava comentando com vocês que eu acho que em março, até março, iria mostrar alguma coisa, ou para mais tardar, abril. Mas ao que parece, está um pouquinho mais longe e a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Bom, a gente estava dando uma olhada aqui nos tweets que a galera publica e tal. E a gente tem esse cara aqui, o Rino the Bouncer. A gente acompanha bastante, jornalista e tal, enfim. Ele colocou aqui, ó. Rumor. Assassin's Creed, né? O showcase de gameplay de Assassin's Creed Mirage vai acontecer em junho, de acordo com Tom Henderson. Para quem acompanha aqui o canal, a gente já vê muitas notícias em relação ao Tom Henderson. Tom Henderson, ele também é um insider, é um jornalista e ele fala bastante coisas que geralmente faz sentido, porque ele está lado a lado com a galera que trabalha, que está envolvida nos games. A galera que está lá, né? Desenvolvendo o jogo, muitas das vezes vai lá e comenta as coisas para ele em off. E ele acaba soltando nas redes sociais, acaba soltando no Insider Gaming, que é o site, né? Onde ele publica as coisas e tal. E ele comentou que, olha só, a jogabilidade, né? O gameplay de Mirage e o Nexus vai estar marcado para junho, pelo menos. É a última vez que... da última vez que ele ouviu falar sobre o assunto, era isso, né? Claro que a gente não pode ter isso como martelo batido, a gente não pode ter isso como certeza. Mas conhecendo o que esses caras geralmente publicam, é para ficar mais ou menos aí com as orelhas levantadas. Eu acredito que pode acontecer isso. Sem contar que a Ubisoft, recentemente, se a gente olhar aqui no site dos maninhos do Combo Infinito, olha o que eles publicaram aqui. E a Ubisoft confirma presença caso o E3 de 2023 seja realizado. A gente sabe que a E3 acontece, né? Geralmente aí por junho, julho, agosto, por esses meses. E já começa a bater com o que o Tom Henderson tem falado. Vamos ler a matéria deles aqui, ó. A Ubisoft confirmou que pretende participar da renovada E3 em Los Angeles esse ano, caso o evento realmente seja realizado. E por que realmente seja realizado? Porque, mano, está todo mundo fugindo da E3. Posso estar enganado, mas eu ouvi que Microsoft vai estar fora, Playstation vai estar fora. E, mano, geralmente são as duas empresas que a galera mais fica em cima, né? Nintendo, não sei, mas provavelmente vai estar fora também. Então é complicado. Mas se realmente o evento acontecer, pelo menos a Ubisoft confirmou que vai estar lá. Olha aí. De acordo com o CEO Ives Guillemot, em teleconferência com investidores nessa quinta-feira, dia 16 ou dia 17, ontem isso, a empresa vai ter diversas atrações e novidades para o mundo na feira de Los Angeles. Então, assim, se rolar a E3, a Ubisoft está confirmada. E, cara, é quase que, mano, certeza que se não tiverem mostrado o gameplay de Assassin's Creed Mirage até lá, vai acontecer nessa conferência, tá? Então, ó, tem vários sis, né? Se a Ubisoft, ou melhor, se a conferência acontecer, se não vermos gameplay antes vazado, alguma coisa assim, porque a gente sabe, né, que quando vaza, né, eles pegam lá e soltam, porque não tem mais o que fazer, né? Como aconteceu um dia antes até do trailer inteiro de Far Cry 6 vazar. E todos os assassins vazam. É um milagre que até agora Mirage não vazou. Mas se não vazar e se tiver evento, é certeza, na minha opinião, com a Ubisoft, ela vai mostrar o gameplay de Mirage na E3. Se não tiver E3, se não tiver E3, minha opinião, junho, julho, né, que é a data que o Tom Henderson falou aí, mais tardar julho, esses caras me metem um Ubisoft forward pra poder focar nesse game. Já que é o game que tá pra ser lançado, né, mais famigerado da Ubisoft esse ano, eu acho que até julho eles têm que mostrar mesmo alguma coisa. E se o gameplay vir só nessa data, caras, é quase certo dizer que o game chega em setembro pra início de outubro, minha opinião. Vamos lá. Cabe ressaltar que a E3 segue confirmada entre, olha lá, ó, a E3 segue confirmada entre os dias 13 a 16 de julho. Ou seja, não existem motivos oficiais que levem à incerteza de Guillemot em relação à realização desse evento. Então, até agora, tá dizendo que vai acontecer. Vamos ver até o final. Sob o formato renovado, os dois primeiros dias da E3, dia 13 e 14, vão ser reservados exclusivamente pra negócio. O terceiro dia, dia 15, vai receber visitantes e consumidores. Por fim, o último dia, dia 16, vai ser dedicado aos consumidores. Além disso... Nossa, cara, engasguei. A nova... Perdão, galera. A nova organizadora tal afirmou ter recebido bastante interesse de muitas empresas do setor. Tá, beleza. Enfim, aqui eles... Ok. E assim... Eu acho, caras, que até agora eles não mostraram... Eu já falei isso aqui no canal várias vezes, e eu repito com vocês. Eu acredito que até o momento eles não mostraram gameplay do Mirage porque ainda não tá pronto. Ainda não tá lapidado o bastante pra impactar. E, pra vocês terem uma ideia, a Ubisoft, caras, ainda tá contratando funcionários pra trabalhar no Mirage. Então eu acho que ainda tem um tempo de polimento no game. Motivo pelo qual a gente não viu nada até agora, né? Mas eu sou daquele time que, se for pra vir bem, bonito, e que estalhe os olhos, deixa os caras trabalhar, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver... Tá aqui, ó. Olha aí. Você gosta, você ama Assassin's Creed? Os jogos de Assassin's Creed? A Ubisoft tá contratando para papéis, né? Pra trabalhar em Mirage, RED, né? O Assassin's Creed RPG japonês, VR e vários outros produtos. Então, ó, aqui, se a gente olhar, tem um... Deixa eu ver se eu consigo abrir em... Ó, aqui dá pra ver melhor agora, ó. Arte e animação no Assassin's Creed VR, animador 3D pro Assassin's Creed Mirage. Onde tem Mirage mais aqui, ó. De novo. Game Design no Assassin's Creed Mirage. Então, assim, a Ubisoft... É legal ver, né? Eu, como muitos de vocês, né? Eu sou muito fã de Assassin's, sabe? Então, eu fico feliz em ver que a Ubisoft tá contratando mais gente pra poder trabalhar nesses games. A única coisa, assim, que eu fico triste é porque, assim como vocês, é óbvio que eu queria ver alguma coisa do game, né? O mais rápido possível. Mas, ao que parece, isso não vai acontecer tão cedo como a gente tava esperando. Vai demorar, né? Se tudo der certo e o Tom Henderson acertar de novo, junho, julho, é o que a gente vai ver. E aqui na... no site do Maninho, dos Maninhos do Combo, do dia 13 ao 16 de julho. Então, meio que mantém essa data aí, meio que no seu radar. se até início de junho você não vê nada vazado de Mirage, o que vai ser um milagre. E eu espero que não vaze mesmo. E se você não vê nenhum Ubisoft Forward até lá, guarda aí que do dia 13 ao dia 16 é provável, cara, é quase que 90% de certeza, já que a Ubisoft tá confirmada pro evento, é... Mano, é certeza, cara, que eles vão mostrar o gameplay do Mirage, pelo menos o primeiro vislumbre, né? Nessa data. Cê tá hypado? Cê tá empolgado? Mano, eu tô que não me aguento, cara. Eu tô sedento, porque até então, né, a gente não teve mais nada. E eu acho estranho, porque a Ubisoft, quando ela lança algo, quando ela mostra algo dos seus jogos, né, quando ela anuncia um jogo, mano, eles têm um marketing fodido, cara. Eles arrebentam no marketing, eles publicam um monte de coisa pra fomentar mesmo o hype, né? Mano, um exemplo de agora é o próprio The Crew, né? The Crew, Motorfest, um negócio assim, não me lembro o nome, mas eu acho que é isso, Motorfest, algo assim, que eles anunciaram. Cara, anunciou faz um mês, um mês e pouquinho, e tá lotado de publicidade em cima do game. Cara, se você entrar até no Twitter oficial desse The Crew, cara, tem uma porrada de conteúdo, uma porrada de vídeo, uma porrada de entrevistas com produtores, um monte de arte conceitual, um monte de coisa, inclusive tem até Twitter de líquido bagulho com um monte de coisa já vazada. E o Mirage nada, saca? E o Mirage nada. Eu espero e eu torço do fundo do meu coração pra que quando esse game sair, pelo menos alguma coisa dele, realmente, como eu falei há pouco pra vocês, seja algo de explodir a cabeça e arregalar os olhos, tá ligado? Ele vem prometendo muito, ele vem prometendo ser algo que a gente, os fãs mais antigos, queremos de volta há muito tempo e não se preocupem os fãs mais novos e os fãs de RPG também, mundo aberto, porque vai continuar essa pegada também. Pelo que eu entendo, a Ubisoft, ela quer trabalhar pra todos os gostos dentro da franquia e isso é muito bom. Tô no hype, vamos esperar, vai demorar um pouquinho, mas espero que desse ano não passe, que esse ano ainda esse joguinho esteja na nossa mão pra gente poder curtir e fazer muito conteúdo aqui. Comenta o que você achou, beijo no coração, sucesso, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.